Quer aumentar a qualidade da sua performance nas quadras? Com a chuteira Topper Dominator TD4 Futsal, o sucesso é garantido. O cabedal é feito em material sintético, com detalhe em camursa e o atacador tubular. O design é arrojado e as cores são vibrantes. A palmilha apresenta a montagem injetada para maior estabilidade e EVA conformado. E não para por aí, porque essa chuteira apresenta 6 tipos de tecnologia que garante durabilidade e resistência para suas jogadas. O solado é feito de borracha antiderrapante com pontos de giros que auxiliam durante os movimentos rápidos. E você encontra nas cores preto com amarelo neon e detalhes em vermelho e amarelo com azul marinho e detalhes em branco.